Olá pessoal, tudo bom? Aqui Thiago Machado, engenheiro de segurança do trabalho. Hoje nós vamos falar se a empresa é obrigada a entregar um EPI novo ao funcionário. Ou ela pode pegar aquele EPI usado pelo funcionário que às vezes se desligou da empresa e entregar para outro trabalhador. E aí, a empresa pode fazer isso ou não pode? Antes da gente responder essa dúvida, já deixa o teu like aí no nosso vídeo, já compartilha o nosso vídeo aí com os teus colegas da área de segurança do trabalho também. Se inscreva no nosso canal que a gente está trazendo muita informação interessante e relevante relacionado à segurança do trabalho. Ok? Então vamos lá para a resposta do nosso vídeo. A empresa é obrigada a entregar um EPI novo ao funcionário? Na verdade, não. O que a NR6 ela fala? A NR6, no item 6.3, ela fala o seguinte, que a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente EPI adequada ao risco em perfeito estado de conservação e funcionamento. Na seguinte circunstância. Ela dá as circunstâncias. Mas o que acontece? A empresa não é obrigada a entregar um EPI novo ao funcionário. Ela é obrigada a entregar um EPI em perfeito estado de conservação e funcionamento. Isso quer dizer o quê? Contratei um funcionário hoje. Sei lá, por algum motivo, em um mês, 15 dias, ele saiu da empresa. Foi mandado embora, pediu demissão, seja o que for. Ok? E eu entreguei vários EPIs a esse trabalhador. Será que esses EPIs que eu entreguei para ele, a empresa tem que jogar fora? Ah, mas é usado. Então, não necessariamente. O que a empresa vai ter que avaliar? A empresa vai ter que avaliar se aquele EPI que ela entregou para o trabalhador está em perfeito estado de conservação e funcionamento. Tiago, o que é esse estado de conservação e funcionamento? Cada empresa vai definir. O que é um perfeito estado de conservação para essa empresa desse determinado EPI? Então, o EPI tem que estar nessa, nessa, nessa condição. E, em funcionamento, o EPI tem que estar funcionando com todas as suas funcionalidades no qual ele foi projetado. Ok? Vamos dar um exemplo prático em cima disso. Capacete de segurança. Entregar um capacete para um trabalhador. O trabalhador ficou menos de um mês na empresa, sei lá, ficou um determinado período dentro da empresa. E ele saiu da empresa. Peguei esse capacete, eu posso fazer uma higienização nesse equipamento e entregar ele para outro trabalhador. sem problema nenhum, desde que esteja em perfeito estado de conservação e funcionamento. O que a gente tem que tomar cuidado são com alguns EPIs descartáveis, porque o EPI descartável após o uso, ele tem que ser descartado, ou, segundo as orientações do fabricante, ele tem que ser descartado. E os EPIs que possam transmitir alguma doença para outros trabalhadores. Um exemplo é o protetor auditivo, o tipo plug, que você coloca dentro do canal auditivo. Se você tirar ele do teu ouvido e passar para outra pessoa, dependendo das circunstâncias, você pode passar uma doença para um outro trabalhador. Então, são alguns cuidados que a gente tem que tomar. EPIs que possam transmitir doenças a outros trabalhadores. Esse a gente não recomenda que seja entregue, um usado para aquele trabalhador. E os EPIs descartáveis também a gente não aconselha. Agora, se o EPI está em perfeito estado de conservação e funcionamento, mesmo que ele for usado por outro trabalhador, eu posso entregar para esse trabalhador sem problema algum. Beleza? Pessoal, gostou desse vídeo? Se você gostou, não esquece de deixar o teu like, de compartilhar esse vídeo. Se inscreva aqui no nosso canal também, que a gente está com muita informação relevante relacionada à segurança do trabalho. E aqui na descrição desse vídeo também, a gente tem um linkzinho lá, que é do Linktree, que se você clicar nele, você vai ser redirecionado a todas as nossas redes sociais. Instagram, YouTube, Facebook. E a gente tem também o nosso grupo no Telegram. Clica lá que você vai ser direcionado para o nosso grupo do Telegram, que a gente está trazendo informações bacanas lá no nosso grupo do Telegram também. Beleza? Pessoal, muito obrigado e um forte abraço a todos vocês. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho